Não tem nada de ver aqui Não tem nada de ver Só pra ver ele, pra lá Que? O que? Eu não tenho cuidado Que? Eu vim aqui Não é? Não é? Não é? né tira tá não 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 é não 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 é eu O que é que é? É, 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 é O que é que está indo para mim? Eu estou indo Eu estou indo Eu não estou indo para você Não está me preocupando O que é isso aqui? Falei, Falei Ah, isso mesmo É, isso mesmo Falei, Falei Falei, Falei Falei Falei, Falei Falei, Falei Falei, Falei Falei A gente vai pegar o outro! A gente vai pegar o outro! Não vai pegar o outro! A gente vai pegar o outro! Você vai pegar você? Vai! E aí O RECALL! Ele não está lá! Para ir dar um recall Para ir para ir lá Ele está meединindo, mas não está aqui Não tem um trailer Ops, está chegando Unable to use right now O que é isso? Ele está em baixo Recordar ele, ele vai lá. Ele vai ver. Ele vai lá dentro. Ele vai lá. Ele vai lá. Ele vai lá. Vamo! Vamo! Não mora na deba! Não estou a dar no serio! Vamo! Música Luz, Luz, Luz Que leve aqui Esses inimigos estão em frente Esses inimigos estão em frente E aí E aí E aí E aí E aí . E aí E aí não é mais não 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 está A gente vai fazer isso Isso é Tarun A gente vai pegar aqui A gente vai pegar aqui Vamos lá, vamos lá 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 ae o ae 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 o ae O que é que é isso? Você é local? Eu já vou pegar Falei, eu já vou pegar Vá, vá! Você vai pegar Falei, eu vou pegar Falei, eu vou pegar Não! Não, 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 não! Não, não! Para lá! Eeeem! Meu Deus! Eeeem! 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 We are number 1! Ah, ai já tá chua ai com a maja? Victory belongs to... We are number 1! Tá chua ai com a de cánca? Oai, tá ch... Oai? Oh my god! Excellent work! Lá vai lá, lá vai lá! Ah... O que vai lá? O que vai lá? Excellent work! Tá chua! Excellent work! O que é isso? É isso? Sim... Tchau! Maravilha! Tchau! кую! Obrigado.